Vivo na meia-noite deste incrível Mundo louco Que a todo instante fala em paz Mas age pouco Pabra e camisas tão difíceis de conter Vejo Estranha época um sinal Do apocalipse O mundo todo ameaçado De um eclipse Tudo procura, noite escura custa crer Amo Mais um amor tão diferente, tão complexo Abaixo a alma, viva a carne, sabe o sexo Nem mais entendo, vou vivendo a flutuar A flutuar Vida Vida Na multidão sou o diviso impoderável Até o amor que eu acreditava imutável Me faz pagar no negro espaço A procurar A procurar Vida 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 Estranha época um sinal do apocalipse O mundo todo ameaçado de um eclipse Tudo procura, noite escura custa crer Amor, mas o amor tão diferente, tão complexo Abaixo a alma, viva a carne, salve o sexo Nem mais entendo, vou vivendo a flutuar, a flutuar Vida, na multidão sou um indivíduo imponderável Até o amor que eu acreditava imutável Me faz vagar no negro espaço A procurar, a procurar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh